O encontro ocorreu no plenário do Legislativo e contou com a presença de diretores e representantes de escolas de Blumenau. Antes da reunião, a Câmara Menin promoveu uma palestra motivacional com a coach Paula Marjorie. Logo depois, foram repassadas as regras das eleições. O processo eleitoral começa no dia de hoje, então no primeiro momento as escolas, os diretores responsáveis pelas escolas fazem a inscrição no site da Câmara, até o dia 24 do 8. E depois desse momento, as escolas que participaram, os alunos vão poder se candidatar, e são três alunos por escolas, por escola participante. Então, depois do dia 24, começa o período de inscrição para os candidatos, alunos dessas escolas inscritas. Durante o encontro, os diretores aproveitaram também para dar sugestões. Esse adolescente, já no início, começa a ter essa noção de legislar, qual é a função de um vereador, o que realmente ele deve fazer. Sem dúvida, é fundamental. E esses alunos que passam por esse programa saem diferente. Então, se tivesse oportunidade de ser todas as escolas, até estávamos discutindo, por que repete, será que não pode ampliar? A gente acolheu todas essas observações, sugestões que os diretores fizeram, para que dentro do possível a gente consiga ir melhorando, ano após ano, para que a gente chegue num processo eleitoral que agrade a maior parte dos participantes. O trabalho desenvolvido pelos coordenadores da Câmara Menin visa mais participações ao pleito deste ano. Para que a gente consiga, neste ano, fazer uma eleição ainda maior do que nos anos anteriores, com a participação do maior número possível de escolas do nosso município.